Bom dia, Sofra. Grava-me, Guilherme 2913 de Mato Grosso, Ministério Público Federal, Centro de Aguilar. Sr. Presidente, trata-se de inquérito instaurado a pedido da PGR contra deputado federal Pedro Henrique Neto, por suposta a prática do crime de peculato, 312 do Código Penal. Bom dia, diz a fundamentação do pedido, na parte que interessa. Trata-se de procedimento administrativo iniciado a partir de cópia da reclamação trabalhista ajuizada por Cristiano Fulham, em face de Pedro Henrique Neto, no qual consta que o reclamante foi admitido em 1 de junho de 2004 para exercer a função de piloto particular do reclamado. Vou procurar resumir aqui, Sr. Presidente, porque é bastante longa a transcrição. Um servidor comissionado na liderança do partido, o partido aqui acho que é o PP, em que era líder o deputado federal denunciado, Pedro Henrique Neto, denunciado, não investigado, foi notado esse servidor, Cristiano Fulham. Posteriormente, esse Cristiano Fulham trocou uma reclamação trabalhista contra o deputado na Justiça do Trabalho, que posteriormente foi, inclusive, julgada em procedente, na qual esse Cristiano Fulham disse que prestava o serviço de piloto particular ao deputado. E aí, então, trocou essa reclamação trabalhista. Daí a notícia foi ao Ministério Público para verificar, então, o peculato eventualmente ocorrido. Eu vou adiante aqui. Através dos ofícios foram prestados pela Câmara dos Deputados em informações requeridas. O investigado, por informar de seu advogado, apresentou esclarecimentos por escrito e requerou a juntada de novos documentos, solicitando o arquivamento do inquérito por aventada a falta de objeto. Folhas 298 a 354. Em atenção a esses novos elementos de prova, o Ministério Público Federal, pelo parecer, da ilustre e subprocurador-geral da República, doutora Calda Sampaio Matos, aprovado pelo ilustre e subprocurador-geral, doutor Roberto Moutero Gugela, sim, se pronunciou. As forças para requerir diligências em relação às quais o assinência proferiu decisão na qual consignou. E aí, transcreve decisão estrutória por mim proferida. O Ministério Público havia requerido, seja autorizada a realização de seguintes dirigências. A oitiva de diversas pessoas, a oitiva de deputados, a expedição de ofício a Câmara dos Deputados para que informe se é possível incluir dentre as atribuições de ocupantes de cargo de natureza especial, assessor técnico adjunto B, adipiloto de avião. Então, foi requerida a expedição de ofício à Câmara dos Deputados para que ela informe se é possível incidir, dentre as atribuições de ocupantes de cargo de natureza especial, assessor técnico adjunto letra B, a função de piloto de avião. E se positiva a resposta para encaminhar e copo do ato normativo pertinente. Pois bem, continuou. Deferida a expedição de ofício à presença da Câmara dos Deputados para que informasse se no período entre 1º de junho de 2004 e 21 de janeiro de 2005 era possível, que foi o período em que este reclamante teria servido à liderança do PP, se nesse período de 1º de junho de 2004 a 21 de janeiro de 2005 era possível incluir, dentre as atribuições de ocupantes de cargo de natureza especial, assessor técnico adjunto B, atividades externas a gabinete, atividades externas a gabinete, como a de piloto de avião, sobreviveram as informações complementares de folhas 379 a 385. Diante dessas informações, pugnou o Ministério Público pelo prosseguimento das investigações com a inquirição das testemunhas indicadas, vez que não consta, segundo a leitura da FGR, entre aspas, eu leio, não consta nas atribuições de cargo em comissão daquela casa de piloto de avião. Fecha aspas. Em 28 de novembro de 2011, com fundamento no artigo 21, 15, letra C, aquela nova, fruto da nova resolução que aprovamos, dando maior competência ao relator, com base no 21, 15, letra C, determina o ativamento do presente inquérito de ofício, ressalvado e disposto no artigo 18 do CPP. Contra essa decisão é que foi interposto este agravo regimental, no qual sustenta ou agravante a impossibilidade de proceder seu ativamento sem prévio requerimento ou manifestação do parquê, assim como, diante da tipicidade dos fatos em investigação, seja determinado o prosseguimento do inquérito, com o cumprimento das diligências requeridas pelo domínio Littes. O agravado por implementos ou advogado, pugna pela manutenção, este é o relatório, Sr. Presidente. O sério da questão aqui é saber se aquela função que ele estava comissionado na Câmara dos Deputados, junto à liderança do partido que o deputado era o líder, permitia ou não atividade externa a gabinete, e entre essas atividades externas, a de piloto de avião. Então, eu vou direto ao tema, o voto é bastante longo, mas para a formação de convicção é o que basta é saber sobre isso. Eu transcrevo aqui todas as razões de agravo, Sr. Presidente, que é bastante longa, e após a transcrição das razões do procurador-geral para o provimento ao seu agravo, eu digo, o recurso, a meu sentido, não comporta com liga. Como já me manifestei, pela decisão de foras 396-408, a pretensão do parquê federal não encontra respaldo nos elementos indiciários, constante dos autos. Tudo apontando para a conclusão de que o fato de agravo não constitui crime, devendo ser coarquipada de plano pelo relator, conforme autorizado no 2115, cedo ao regimento interno a pretensão de prosseguimento das investigações. Faço aqui considerações sobre o seu Ministério Público titular da ação penal, e digo-me o que importa. Conforme informação recebida da Câmara dos Deputados, e agora eu abo aspas, Informação recebida da Câmara dos Deputados, abro aspas. No gabinete parlamentar existe cargo em comissão de secretário parlamentar, que, dentre outras diversas atribuições, também possui a de condutor de veículos do parlamentar. Aqui, eu sei, condutor de veículos do parlamentar. Artigo 8º, do Ato da Mesa, nº 72, de 1997, copo às folhas 40 e 42. No gabinete de líder de partido, existe cargo em comissão de cargo de natureza especial, que no período de 1 de junho de 2004 a 21 de maio de 2005, poderia ser exercido fora do gabinete. Naquele período, parece que agora não, mas na... Direção de veículo. Veículo é gênero. Ministro... Eu posso encerrar meu voto? Depois... O que foi criado e instituído em 2006? Aqui se cuida de crime de peculato. Ministro, deixa eu concluir, meu irmão. Isso não tem nada a ver com o regimento da Câmara, com as resoluções da Câmara dos Deputados. Não tem nada a ver com o regimento da Câmara dos Deputados. Não tem nada a ver com o regimento da Câmara dos Deputados. Não tem nada a ver com o regimento da Câmara dos Deputados. O que é o regimento da Câmara dos Deputados? O regimento da Câmara dos Deputados é isso. É autorizado ou não era autorizado ele exercer a função de piloto, condutor de veículo, o avião não é um veículo, ainda mais no estado de Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes bem conhece aquele estado, do estado de São Nascimento. As distâncias lá não existem em estradas, inclusive, entre alguns municípios e outros. É necessário a aeronave. E a aeronave é o veículo, eu coloquei isso no meu despacho, e a aeronave paga o IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Quem é proprietário de avião, paga o Imposto sobre Propriedade de Veículo. Pois bem, nós vou aqui, artigo 8º da Niva 72 de 97, a informação é que no período de 1 de junho de 2004 para 21 de maio de 2005, poderia ser exercido fora das dependências da Casa Legislativa. As atribuições do SEMS são alecadas, e aí prossigo, então, na citação do ato da mesa. E digo, o investigado na condição de livre partidário, no período entre 1 de junho de 2004 e 21 de janeiro de 2005, ou seja, naquele em que era legalmente autorizado o exercício das funções em cargo de navio especial fora da dependência da Casa Legislativa, determinou o seu assessor que atuasse como um piloto de sua aeronave. A previsão esta, que na minha ótica regou, permitiria ser enquadrada nos ensinos 4 a 5 do ato da mesa nº 45. A prestação do serviço poderia, como for, cidar externamente as dependências da Casa Legislativa, para acompanhamento de proposições de interesse do Partido Progressista, nada impedindo o deslocamento do parlamentar e de seu assessor em veículo deste último. Note-se, ainda, que dentre as funções secretária e parlamentar, está igualmente prevista a de condução de veículo do parlamentar, antigo 8º do ato da mesa nº 72, no que, afinal, também se subsume a aeronave ou avião, a despreito de a maioria da população não possuir. Por exemplo, trata-se indubitavelmente de veículo automotor, tanto assim que, igualmente, sujeito, tal como os automóveis e demais veículos terrestres, à incidência do PVA, Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor. No civismo, vamos aos autos, ação praticada pelo investigado, tendente a mover ao desvio de recursos públicos para a contratação das expensas do horário de funcionário privado do parlamentar, tal como se deu na hipótese versada no inquérito em 1926, da relatoria da ministra Ellen Greci, ou no inquérito em 1952, da minha relatoria, em que votei pelo recebimento da denúncia, no caso de um deputado federal do Paraná, e que a maioria acatou, a unanimidade acatou o recebimento daquela denúncia. Então, eu não faço aqui nenhum tipo de visão contrária ao crime de peculato, quando eu, na minha relatoria, já recebi denúncia, quanto a parlamentar, por peculato desvio. Repita-se, não se curta aqui de posse de utilização de serviços privados ou parlamentares, mas sua utilização para a realização de serviços diversos daqueles próprios da função, porém, como já dito a meu ver, são insumíveis a ela, porém em atividade típica e ligada ao exercício do mandato parlamentar, empreendendo e pilotando o veículo destinado ao transporte, viagens para atividades de interesse do deputado federal, ou da agremiação partidária por ele, então, liderada. Situação totalmente diversa daquelas narradas nas hipóteses antes indicadas, onde o objeto material da conduta foram os valores pecaminários desviados pelos denunciados, dinheiro correspondente à remuneração de pessoa como assessora parlamentar. Por outro lado, também não cabe proceder a utilização do trabalho sobre o direito público em serviço particular ou denominado pelo peculato de uso. Aliás, o termo de atipicidade do peculato de uso é novo nessa corte, mas amplamente discutido no âmbito da literatura jurídica, onde vários autores sustentam que a conduta não configura crime, mas no máximo inflação administrativa ou ato de improbidade. Como anota Luiz Regis Prado, o peculato de uso não é delito, salvo se o agente é prefeito municipal. Na mesma linha de raciocínio, o Rogério Greco ensina, abro aspas, tal como ocorre com os delitos de apropriação em débito e furto, não se pune o chamado peculato de uso. Poderá, no entanto, ser o agente responsabilizado por um ilícito de natureza administrativa que poderá trazer, como consequência, uma sanção da mesma natureza. Poderá, no entanto, se configurar em ato de improbidade administrativa, a exemplo do que ocorre com o inciso 4 do artigo 9 da Lei nº 8.429. A utilização em obra ou serviço particular de veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade à disposição de qualquer das entidades relacionadas para o artigo 1º da aludida lei, bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. O uso de bens, rendas ou serviços públicos configura-se, no entanto, em crime de responsabilidade quando o sujeito ativo for prefeito, no estando do inciso 2 do artigo 1º do Decreto-Lei 201. curso de Direito Penal, cito aqui também que não é outro entendimento de Guilherme de Souza Mucci e transcrevo longa teoria jurídica deste autor que está no seu Código Penal comentado, décima edição, as páginas 1097 e 1098. A respeito também destaque-trecho da decisão monocrática do Unimento do Ministro Luiz Fux, no HC-108-433, em que sua excelência disse, a intervenção penal do Estado não pode ser determinada exclusivamente em função da imoralidade da conduta ou do estilo de vida do paciente, mas no empadramento não do fato imputado ou tipo penal. Nesse sentido, Paulo Queiroz descobremos sobre a relação de direito penal e moral com signos em verbos. Muito próximas e não raro confundidas são as relações entre direito penal e moral. A mesmo quem afina, inclusive, como maggiore, que o direito não é, senão, um aumento da vida moral ou ética. Entretanto, sobre a agência de um Estado e de uma sociedade secular como Estado democrático, moral e direito não podem ser confundidos, pois, enquanto a primeira viva é o perfeição nem plástico do homem, o segundo quer exclusivamente possibilitar a convivência social, independentemente de lograr com o fazer prevalecer suas prescrições adesões morais por parte de seus destinatários. Porque, como salienta Rodrigues Mouruno, o direito se ocupa dos comportamentos na medida em que transcendem a ordem social exterior e não porque esses representam em si mesmos do ponto de vista moral. uma vez que sua função é bem menos ambiciosa. Pretende unicamente evitar as consequências perturbadoras da paz que tais condutas produzem no ordem social exterior. E aqui eu continuo a citação feita pelo ministro Luiz Fux. E digo, ademais, eventual irregularidade decorrente do desvio de função que possa ser imputada ou investigada por haver cometido a ocupante do cargo de natureza especial sem nem a 14 as funções típicas do cargo de secretário parlamentar ainda possibilita se se entender o caso que busca para que sua responsabilização nos âmbitos administrativos e civis conforme preconizado na lei 429 mais adequados para o caso subexame mas fora penal contudo penso que a incidência no início do artigo 112 não está configurada razão pela qual entendi não ser o caso de procedimento da persecução penal nessa conformidade nos modos da nova regimental antes invocada ordonei o arquivamento do inquérito em decisão do incentivo com o conteúdo mitinamente mandamental equivalente à concessão da ordem de abastópolis a que eu fiz ante o exposto pelo meu voto e nega o provimento ao recurso seu presidente com a licença da ministra resolver quer dizer nós temos aí o ministério ele ataca duas questões uma questão formal e a questão material quer dizer a questão formal é no sentido da prevalência da lei federal sobre uma manhã regimental e no mérito essa a valoração jurídica desse fato sobre se ele se encaixa num mero desvio moral e daí a citação do meu voto que não tem nenhuma vinculação com um fato parecido com essa é uma especulação sobre direito moral em outro ambiente e eu verifico o seguinte senhor presidente é que examinando uma tese procurei destacar esse trecho porque esse trecho me pareceu bastante importante para ser mais conforme a norma regimental com a norma processual e nessa tese o professor Bruno Baudar o que é policial democracia e construção lá da universidade do estado de janeiro que é manencial de meninos e meninas assim de bons estudos intelectuais ministérios em bom ambiente segundo o processo não justo ou seja o processo of law o processo opinião instrumento garantístico deve promover a separação das funções acusadas e defender e julgar conforme a respeito à condição humana de passivo e a estabilidade de otimização e não é um só fator que dá unidade aos princípios erratamente inferiores do microsistema contraditórios ou em meio parcialidade e nessa conta bem forma e vincula a interprovação das regras constitucionais sendo assim mesmo nos impérios policiais relativos às autoridades que foram progredindo a função o Ministério Público deve ao senhor a função de conduzir o procedimento para eliminar de modo a formar adequadamente a sua violência atuando no judiciário apenas sendo provocado em libertantes em função de juízes e a de garantir isso então eu trago aqui esse trecho que é bastante atual em que ele eventualmente glosa com a opinião do Ministro Pós-Perser Pousar e o Ministro Pó-Colégio ele glosa essa possibilidade de um magistrado em qualquer grau de justiça promover o arquivamento sem a seleção dessa legitimidade pelo Ministério porque o dono não é distante porque quando opina pelo arquivamento o governo pode se substituir a tratando parquê agora além disso o Supremo que me chamou atenção é que aqui nessa investigação ela se volta com o funcionário fantasma consistente assim um desvio proveito próprio do valor que o parlamentar tem a próxima razão do cargo sendo o típico exemplo de popular desvio como eu notei aqui na página 312 até a Ana Chancela o Vassone Badruno a mais os juros etc o juízo possibilidade suficiente para o desenvolvedor o inquérito para ser diretamente de justiça se o senhor informe o juízo de probabilidade que autorizará o homem recebendo a denúncia ou destacou que o quadril da venda entendo que é elemento suficiente para indicar que pode ter ocorrido uma inflação penal no caso subjuros para acelerar dos documentos a consta aos autos que as funções do caso de acesso técnico CME dizem a respeito ao acompanhamento de tramitação de atuações parlamentares especificamente proposições parlamentares elaboração de pareceres estudos pesquisas aeropédicas dentro de outras funções que não guardam nenhuma pertinência com a atividade por noto de aeronave particular é o da motorista sabe em relação àquela época o parlamentar não nega que acessou ele foi notado lá e as regras internas permitiam ele trabalhar externamente e para pilotar veículo e que no estado dele em razão das distâncias esse veículo era um avião e que portanto ele era um piloto de avião para ele exercer as funções parlamentares dele e de líder do seu partido pois bem ele não nega ele diz que era um assessor com essas funções eu estou fazendo um contrato apesar de que o funcionário fantasma é com a devida vênia em nenhum momento se falou aqui funcionário fantasma ele prestava um serviço obviamente que o juízo de cada qual vai dizer se esse serviço estava ou não enquadrado dentro da legislação mas ele prestava um serviço que não é negado tanto é que nem essa reclamação recebeu a informação trabalhista porque ele alegou o seguinte como ele era piloto ele tinha que receber mais o ponto das regras trabalhistas aí é uma outra situação e foi julgada um procedente mas aí o senhor não é que o senhor não é que o senhor não é que só para trazer as informações só para concluir e então essa reclamação foi julgada um procedente e a justiça do cavalo depois ele deu a arrebessa ao ministério todo ministro o senhor não é uma vacilência como o senhor sabe que eu comecei na vida com o autor de justiça em trajetos morais que é um débito que as pessoas conhecem e eu sei que a gente não dispõe os casos interessantes do ministro porque se tratava de uma época de uma falância e que o débito era bastante expressivo um credor trabalhista sempre teve uma preferência recebendo o crédito aquela disputa entre o crédito e o trabalhista e eu me lembro com os pessoais que foi uma das duas intenções como o membro do Estado Público Estadual e da Comarca exatamente na descaracterização de um processo simulado em que foi exatamente reconhecido o vulgo e o pregatiço que gerava uma aliança em demônca para poder receber o lugar e depois estudou-se que houve ali na partilha daquela falda perpetual com o auxílio da justiça eu me seduzo com essa idade que foi proposta na Ciclaba a gente passa até com a revelia conhecimento com a velha da Ciclaba a Ciclaba então até que fiz essa intervenção para fazer esse contraponto eu entendi que o trincamento do Ciclaba Policial pelo menos aqui no Supremo Tribunal Federal ele tem servido a situações excepcionalistas às quais não seja possível em tese virgindal com esse delito e aqui nós estamos vivendo uma perpetuada por meio de avião particular esse cargo certamente não é na Câmara isso não é assim um de reino do Ciclaba eu sinto essa jurisprudência limitativa corretamente limitativa do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser excepcional o trincamento do clérigo sinto o ministro Ares B ministro também não sinto o ministro da Bossa todos aqui os membros que estão presentes então eu estou só para fazer um contraponto do presidente eu estou entendendo que tem esse que o inquérito tem que prosseguir para a formação do Ministério Público pontuado exatamente nesse aspecto nós temos aqui que remitir que prossegue o inquérito por quê? porque senão nós vamos desde logo dizer que sempre que um assessor parlamentar seja formalmente designado como tal e ele presta qualquer serviço no outro local nunca aparecendo no congresso não usar como um pedaço doméstico como qualquer coisa como nós já decidimos várias vezes como tipo como tipo se devem proceder na diligência do inquérito eu vou dizer que isso será sempre possível e que nenhum particular desvio dessas sessões plantáveis será queim por quê? não vamos também desviar de seus fatos e teoricamente pode o fato ser atípico mas ele também pode ser o fato do tipo depois da prova agora o que não se pode e é isto que repugna ao agravante porque ele diz requeram o procedimento do feito a consequente realização da diligência e não avisaram nem que há crime ainda não ele vem de bruxo da diligência pois ele dá se ele era um assessor verdadeiro ou se ele era um assessor enfrentado a questão é a seguinte ele pilotava o avião do parlamentar o avião do parlamentar o avião do avião o avião do parlamentar não era mentira expressamente a condição de veículo não fala automóvel fala de veículo automotor avião ainda é automotor por isso eu entendo o aplicado é atípico é o meu entendimento você participou de um julgamento eu já recebi isso mesmo da cloresta de um deputado do senhor do amazonas que utilizava assessores da câmara dos deputados como mordono como motorista na sua residência lá você não tem esse apontado em 1926 então em 1926 obrigado senhor presidente tem a diferença entre essa população que é em 1926 e o senhor pariu a usar o funcionário como é o avião e não vejo contradição com nenhum outro precedente há muita contradição nasce papéis referentes a sua limitação para um cargo de confiança ou seja a sua subparlamentar da liderança do partido PT e como realmente já havia deixado seu emprego seria obrigada a assinar a dica papelada para garantir o emprego e ele prossegue dessa passagem mostra que ele é expresso para exercer a função de piloto particular o particular se contrasta com o público porque pode ser a vontade do público de piloto mas ele diz que foi contratado e que se deu contratado por um piloto particular então é esse procedimento das investigações que talvez leve ao esclarecimento dessa situação se o presidente é um detalhe em princípio é que talvez seja importante para o trânsito esse conhecimento ciclopédico todo por exemplo o quadro de trânsito consertou com o veículo automotor todo veículo automotor de propulsão que se compre seus próprios e que serve normalmente para o transporte viável de pessoas e coisas ou para a tração viável do veículo utilizado no transporte de pessoas e coisas se o deputado tivesse um navio o tempo que o trânsito de pessoas conectavam um navio elétrico não se ocorre de um trânsito de um vênus elétrico então não teve nada então se usam automóveis usam-se barcos né para o IC então é o que é é é o que 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 é especial como é o que é o que é o que é aqui e o fato é que não há cargo de piloto nos gabinetes dos deputados o que é o que é o que é verdade me parece e acho até que tem disciplina normativa tanto em relação a câmara como em relação ao cenário é que há uma estrutura funcional que há temas parlamentares que são multas livres nos estados na sua base eleitoral e alguns servidores ou mesmo quando era estudante eu conhecia servidores que atuavam em outros estados e essa é uma realidade e não sei qual é a disciplina normativa eu imagino por exemplo que se nós não estivéssemos falando de avião mas estivéssemos falando de carro muito provavelmente poderíamos estar falando de um motorista que serve ao parlamentar no estado isso não dá para a realidade isso não dá para a realidade eu não sei qual é a disciplina sobre o assunto qual é a disciplina vigente hoje mas me parece que é mas isso não dá nenhuma coisa a ver é um tipo salvo de um cenário de chefe de garneje do escritório do parlamentar no estado e nós sabemos que os parlamentares passam uma boa parte do tempo nos seus estados de origem procorrendo bases eleitorais e tudo mais e tem uma estrutura mínima de secretaria e alguma coisa do tipo para atender a esse tipo de demanda entendo portanto que a manifestação do ministro Tófilo se insere nesse contexto não em outro porque veja pode parecer que aí está lá estamos a falar de avião porque não está falando de carro e do motorista se fosse parece que pode haver essa utilização ou poderia haver essa utilização de acordo com a norma existente isso seria um depurado de um vírus se estivéssemos falando provavelmente de Manaus estaríamos falando não talvez de avião ou podemos estar falando de avião mas estaríamos falando de de barra eu me lembro que às vezes esse desconhecimento do Brasil leva a essa especificidade certa feira no meu litoral no meu subrito o ministro do Senha Matins estranhava que houvesse a utilização para a compra de barcos mas se tratava da Amazônia é portanto é essa questão que se coloca para fins penais para fins penais é é essa temática que está posta lembrou bem a ministra Carmen Moussa e eu também vi na peça no recurso do Ministério Público o agravo é que o suposto funcionário disse que nunca foi um leado nunca foi o senão piloto particular do deputado e nunca esteve em Brasília e se documentos não tinha motivo suficiente como disse o ministro Peloso não era prosseguindo o inquérito investigando seu presidente seu presidente o primeiro caso do lugar de dizer que é o primeiro caso invocado a justificar o nosso regime na viagem a necessidade de ter sido passados de fora e o reino de uso na rética individual mas não tem que não tem dirigir os cuidados de assim do rito do regime ele não tem o paciente do Enfim, eu gostaria de trazer uma outra questão, que é uma coisa mais grave ainda, que é o fato de o ministro relator ter arquivado esse inquérito burocraticamente. Olha o que diz a lei. 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 O que diz a lei. Olha o que diz a lei. 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 regimental viola fundamentalmente o artigo 6º da lei 1838 que manda que as deliberações sempre inquietos sejam feitas pelo condenado, pelo penário do Supremo Tribunal Federal e não pelo ministro individualmente porque se descasse desse presente aqui, nós não estaríamos sequer discutindo o uso disso centavos e é um passo para a questão substancial eu já disse, vindo do Supremo Tribunal que não faz muito tempo esse condenado recebeu por unanimidade, se não estou enganado por unanimidade denúncia contra a parlamentar que utilizava funcionários do Supremo Tribunal como serviçais da sua casa mordorgos, motorista e recebeu a título de peculado peculado desvio mas já foi mencionado aqui eu não vejo eu não vejo diferença dura entre a situação daquele caso ainda tem esse caso como não é único uma situação aqui que é muito mais grave dêem o indivíduo o indivíduo o indivíduo o seu software overladora a gravidade do parlamentar abertade ele, assim, caro de nível elevado da Câmara dos Deputados CJ CJ não cargo de natureza especial Então, os revistos são claros, claríssimos, e não vejo nenhum fundamento, nenhum arquivamento de um inquérito dessa natureza. Mas é muito individual, monocrático. E é um documento. Eu entendo que o caso é de prosecução do inquérito. Mas lembro que esse cargo de natureza especial, agora posto em causa, em discussão, ele tem as suas atribuições, suas funções constantes de violência. A guarda nota do alto da mesa é 45. E vamos ver que todas as funções de atribuições são de natureza técnico-burocrática. Funções absolutamente incompatíveis com essa de piloto de avião. Primeiro, postar assessoramento técnico no desempenho de atividades relativas à sua área específica. Assessoramento. Pilotar avião, parece que não tem nada a ver com assessoramento. Redigir em ordens de pronunciamentos parlamentares destinadas à participação do deputado em sessões e eventos espaciais. Colaborar parecês, estudos, pesquisas e relatórios relacionados com as atividades do órgão. Acompanhar a tramitação de preposições de interesse do órgão. Acompanhar todas as tarefas correlatas de assessoramento que não sejam cometidas. Agora, me parece que há toda evidência e, pelo menos, há indícios robustos, consistentes, de cometimento do que a lei chama de peculato. E a moça, que a doutrina chama, no caso do peculato, desvio, porque o objeto material da conduta, supostamente delituosa, é apropriar-se de dinheiro. Procurar dinheiro, dinheiro público para pagar indivíduamente a um trabalhado particular, a um servidor particular. O que me parece, ele não vai ter um juízo de evidência. A evidência não é de atipicidade. A evidência é de atipicidade da conduta imputada ao deputado. Por isso, o Sr. Presidente, eu também não comprei uma divergência no sentido do aprovimento ao presente agravo. Mostra, Jornalense. Bem, se eu me ofereço no sentido já externar, tal como posto, pelo relator, do parágrafo jurídico, posto, indica que, na sessão dessa chamada assessoria técnica, já se identificava também a prestação desse tipo de serviço. Embora, que o parlamentar, mais do que qualquer outro servidor, ele se vale nessa estrutura mínima. Por verdade, o leitamento disto é, às vezes, a coisa possível que eu leitarei mudança, com essas chamadas verbas de gabinete, a possibilidade de que se utiliza na contratação de servidores, a conta de uma verga, não só em uma função específica. mas para a utilização na atividade político parlamentar. Que não se restringe, como nós sabemos, à atividade burocrática em Brasília. Esse é um dado, tanto é que um número de pessoas que eram contratadas como chefes de instituições parlamentares nos Estados. em São Carlos, obviamente, com verbas, ou seja, com funções específicas, seja com essas chamadas verbas que a gente faz um parque daquela verga de metálogo que se confere ao gabinete para o fato de trazer uma prestação de contas. A gente faz um tipo de atividade, por favor. E aqui, caso, a gente vai colocar o gabinete aqui por aí. Sim, sim. O que é o suproso, a solução que a gente faça ter, inclusive, um trato de uma rola, que faça aos lados. É, uma estrutura maior de... ...inversão das próprias atividades desempenhadas. Então, me parece que se nós formos discutir nesta perspectiva, certamente vamos, depois, se esse processo prosseguir, se não fosse poder aquilo imputar, vai se chegar a um tipo de erro de proibição, quer dizer, vai se identificar uma situação deste tipo. Na Tubec havia autorização específica. Em relação à possibilidade de arquivamento dos inquéritos, a legislação hoje é fada no sentido de decisões monocráticas, desde a noite, muito incrível. Inicialmente para indeferir pedidos, recursos, depois passou-se a admitir também para prover recursos. Essa já foi uma mudança nos anos no Rio. Claro, sempre submetido a concluir da prejeitividade, ver eventual a grava. Claro, então, é essa a possibilidade. E nós sabemos também que há um sem número de entregas, por isso que se introduziu essa modificação, não são raros nos casos, por exemplo, de habeas copas de ofício, mas entradas que tramitam, nem se vai e vem, nem por causa da Polícia Federal, em gabinete dos municípios, por algo de tempo de dez anos sem definição. Se nós repararmos, vamos ver, por exemplo, que se pode inteligências, e o processo volta, envolve sem as tais inteligências, e se pode novamente progressar. Então, não há nada de extravamente na disciplina nova do regimento, que foi aprovada regularmente para o tribunal. Claro, se houver alguma questão, caberá o devido agrar a própria defesa, a própria opinião. E só for, por exemplo, quando é de quebra de sigilo, ou de uma dada prova, quem decidiu é o modelo, mas sujeito ao controle do quebra de avião do contrário. Então, não me parece que haja aqui qualquer, no entanto, em contrário, a norma, hoje, consteu a partir de 231, parágrafo 4, ela moderniza esse modelo, que é realmente muito antigo, que leva a essa tramitação muito lenta dos inquéritos. Então, não me parece que haja qualquer desobtência na decisão tomada pelo relator neste passo. E é evidente, tal como ficou demonstrado, presidente, que esse enquadramento de técnicos que prestam serviços, aqui será motorista, lá será secretária, é algo normal. É o nosso. Vamos encerrar o que é isso, nós somos motoristas nos estados. Eu utilizo o apoio de tribunais nos estados, quando viagem. Será que isso é tripulado? Nós temos o Nós estamos fazendo violagem e não utilizamos. Nós estamos fazendo violagem. Porque se quisermos ser sinceros, devem ser sinceros. Nós não fizemos. Nós estamos fazendo violagem e não utilizamos. Nós precisamos, inclusive, para educação de segurança. Então, vamos fazer violência. Isso é violência. Não 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 é violência. Vocês passam lá no centro, e foi para onde? Está aqui em por ser sua senhora. Mas, ouça está... Estou com o pé. Agora, mas, ouça, não foi? Se fosse o motorista da câmera, também. Se, às vezes, não for isso. Não, mas eu não era motorista. Não. O carro de motorista existe na Câmara, e esse carro não era de motorista, era dinheiro, um carro de motorista especial, como os nossos sejotas aqui. Presidente, a regra, presidente, é o arquivamento do inquérito, como está na Lei 8.038, e também no regimento interno, no artigo 21 do regimento interno, a partir de provocação, a partir de proposta do titular de uma futura ação penal. Se eu deslumbro aqui, de início, o fato é atípico, evidentemente, preconiza e nós acolhemos, e não fazemos em autodefesa, considerado um valente de processo, nós acolhemos o que é ponderado. A exceção corre a conta de atuação independente do relator, mas aí, a meu ver, o regimento interno, ele contém vocábulos que encerram a exceção. Assim, por exemplo, a linha A do inciso 15 do artigo 21, a versa e o arquivamento do ato do relator, independentemente da provocação do titular da centenal, quando manifesta a excluente da imunicitude do fato. O advérbio aqui, ele é eloquente. A linha B, também, a existência manifesta de causas excludentes da culpabilidade. A seguir, a linha C, que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Situação concreta, presidente, não me consta, ainda, que o ato da Câmara, da mesa da Câmara, possa afastar a glória penal, quanto a integrante da casa. Não se sobrepõe a legislação penal. E, de início, de início aqui, nós temos, pelo menos, indícios. Você se referiu ao pronunciamento do Justiça do Trabalho, quanto a relação jurídica mentida. De início, nós temos indícios que conduzem a se abrir a oportunidade de aniversário público para demonstrar a tipologia penal, no que ele veio a ser contratado com recursos públicos numa pessoa que teria, não estou a afirmar, teria prestado serviços em caráter privado. Por isso, eu peço o velho ao relator para acompanhar a divergência e provendo o agravo. Eu também devo me interrelatório aos votos que o acompanharam, e vou acompanhar a divergência em primeiro lugar, e eu vou manifestar a minha conexão, assim, quando menos a minha reserva contra essa interpretação do Resumo Legislativo, que afronta textualmente o artigo 3º, Inciso 1 da Lei nº 838, que regula os processos perante esta curso, feitos os originais. Compete ao relator, inciso 1, determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas quando requerer o Ministério Público, ou formular o requerimento à decisão competente do tribunal. Em muitas palavras, a lei não abrirá ao relator a possibilidade de fazer um exofício. Mas, ainda que, se pudesse dizer que essa lei não é exaustiva, e que haveria possibilidade de um rei muito interno dar a competência, como ator, para fazer, nestas quatro, cinco partes, no inciso 15 do artigo 21, a lei não parece, devido ao respeito, que só poderia se aduncie a determinação do arquivamento, quando o fato narrado evidentemente não constitui esse crime. Evidentemente significa ou que a narração, se do fato, é irrelevante para o ministro penal, ou, então, exaúdia todas as diligências, nada se recolhendo em termos de indício para suportar o juízo da tipicidade do fato. Da tipicidade do fato. O que ocorre aqui, na verdade? Então, é uma situação transitória, previsória, sobre a qual ainda me parece primitivo dizer que o fato seja atípico, porque se nós não admitirmos a possibilidade de realização das diligências referidas pelo Ministério Público, nós vamos estabelecer a tese de que, quando se trate de fato, de fato, de um caso do peculato desvio, nós não vamos jamais poder reconhecer o seu peculato, porque o peculato fez o peculato a respeito disso. Mas, eu digo lá, nós temos aqui uma suspenta, uma sustenta, basada em um elemento que justifica a continuidade das diligências, que é a manifestação do próprio interessado, de que pode ter ocorrido ou não o peculato desvio. Mas, nós não podemos dizer que o caso, que o fato é atípico, uma vez desgotadas as diligências referidas pelo titular da Santana, aí sim, não é nada, o Ministério Público exaurou todas as suas provas, todas as suas diligências e não se encontrou nada. Eu prefiro dizer que isso pode, na verdade, ter sido uma mera má interpretação da aparência despeculada, que na verdade, nesse caso, não se sabe. Há alguns teriam suspensos. Eu acho que, nesse caso, portanto, o Ministério Público ainda, evidentemente, não pode ser invocado, porque não se concluiu, em contato, se dê convidindo, me parece que o é, que se dê a política do Ministério Público. Realiza as diligências fundas às quais, eles estabelecerão, se dê o caso, o jogo definitivo de arquivamento. Por essas razões, eu também peço, bem-vindo, a gente é que a todos gostam de companheiros e dê o provimento ao recurso para o prosseguimento do inquérito. O acordo fica com o ministro Luiz Fuxo, o primeiro a se manifestar. Então, proclama o resultado. Não dê o provimento ao recurso contra o voto do relator, dos ministros, do Ricardo Bruno Davids e o João Mendes. Eu vou fazer para agora?